Boa noite, é muito bom, podemos estar reunidos novamente com os irmãos, contemplando o gostinho de cada um, juntos para adorarmos o nosso Deus, nesse dia tão lindo que o Senhor fez. Neste momento, gostaria de pedir ao irmão Frank, que fizesse um prelúdio, nós vamos abaixar as nossas cabeças e nós vamos orar. Está indo. Música Senhor Jesus, nos encontramos na Tua presença nesta hora. Presença maravilhosa. Senhor Jesus, queremos Te dizer que o Senhor é bem-vindo aqui, que se eu estou no Seu primeiro lugar. Que nesta hora, Senhor, o Senhor venha receber o nosso louvor, a adoração. O Senhor venha contemplar os nossos corações. Se há algo, Senhor, que possa me impedir, Deus, dos Teus filhos Te adorarem com excelência, que se eu estou no Seu primeiro lugar. Senhor, que o Senhor venha, Pai, retirar. Senhor, que as mentes e corações estejam em um só propósito aqui esta noite. Que é Te render graças, honras e louvores. Pai amado, traga, Senhor, aqueles irmãos que estão no Teu caminho, estão chegando. Traga insegurança. Cuida também, Paizinho, daqueles que não puderam estar aqui esta noite conosco. Que Teu Espírito também esteja falando a cada um destes. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Neste momento, nós vamos passar alguns avisos para os irmãos. O primeiro aviso que nós temos... Só passar setinha. Só passar setinha. Só descongela. Isso, aí o computador, só passar setinha. Isso, muito bom. Nossa avisa que sábado, dia 3 de julho, só fechar, Nós teremos o culto dos homens relevantes da Igreja Batista de Guanabara. E será às 19h30 e todos os homens que estão convocados. Mas não é somente os homens aqui da Igreja. Você tem uma incumbência. Você deve convidar o seu vizinho. Você deve convidar o seu irmão. Você deve convidar o seu amigo. Você deve convidar todos aqueles homens que você conhece. Principalmente aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus. Para que esteja aqui nesse dia 3 de julho, adorando ao Senhor. Recebendo de Deus uma palavra de bênção, de vitória. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. O Senhor irá realizar grandes coisas aqui nesse dia 3. Próximo aviso, por favor. No dia 26, o último sábado deste mês, nós estaremos realizando aqui a gravação de um videoclip. Não sei se vocês lembram, meu irmão Alain estava aqui conosco no último domingo. Ele cantou aqui no louvor conosco. E ele, como pastor, gostando de dizer, já é filho dessa casa. E ele, com um espírito de gratidão muito grande, chegou até o pastor e disse que gostaria de gravar esse videoclip aqui na nossa igreja. Nós fomos muito felizes por isso. E vocês, irmãos, estão convidados a participarem desse videoclip. Vamos estar abençoando o irmão Alain. E com certeza também vamos estar sendo abençoados. Porque o irmão Alain, ele entrou louvores lindos ao Senhor. E logo depois da gravação do videoclip, nós teremos um culto. Então, você também é convidado a estar aqui conosco neste culto, no último sábado deste mês. Então, o horário da chegada é às 17 horas, 5 horas. E o início, às 18. Irmãos, quem chegar depois desse horário, infelizmente, não vai poder entrar. Sabe por quê? Porque é a gravação de um videoclip. E não pode parar. Errou? Para? Corta? Para? Não. Nós temos uma continuidade. Então, se os irmãos chegarem depois, aí um barulho aqui, um ruído ali, enfim, atrapalha. Atrapalha. Então, nós queremos ajudar o nosso irmão Alain com algo de excelência. Então, irmão, chega aqui no horário. Chega às 5 horas, você não vai se atrasar. O horário do início é às 18. Vai participar, todo mundo vai ser maravilhoso. Amém? Amém. Qualquer dúvida, procure o pastor e mais informações serão dadas. Por favor, irmão. Isso. Pode passar também. Esse nosso aviso é para o final. Esse nosso aviso é para o final. Amém. Irmão Wilson? Sexta-feira, 19h30, nosso encontro dos homens. Ok. Sexta-feira à noite, 19h30, encontro dos homens. Olha, eu sou mulher, mas vou dizer para você, toda vez que a irmã chega lá em casa, ele fala, filha, foi uma bênção. Ele fala, filha, ouviu uma palavra. Tu nem imagina. Filha, irmão, contou um testemunho. Filha, que bênção. Eu imagino que bênção tem sido essa reunião. Porque o pastor chega lá em casa e fala, olha que maravilha, eu precisava ouvir aquela palavra. Então, irmão, se você puder vir, se apresente como homem, varão, valoroso do Senhor. Irmão, esteja aqui, sexta-feira, 19h30. Se você não vier, você não vai ganhar, você não vai perder. Sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de ganhar. Essa é a verdade, tá bom? Eu convido os irmãos nesse momento a ficarem de pé. Porque nós vamos adorar o Senhor. Irmão, repara a minha animação, não. Sabe o que é? Estou voltando do retinho de casais. Então, assim, uma bênção pura. Sorriso está de orelha na orelha. Maravilha. E nós vamos adorar o Senhor. Mas antes, eu gostaria de ver quem nos visita. Eu estou vendo ali que temos a nossa família Esteves acompanhada. Não é verdade? Diga ali, irmã Jane. Levante ali a sua mão. Levante ali para os irmãos verem ali. Nós temos ali a irmã Jane e o irmão Sérgio. Como o pastor diz, também já são filhos dessa casa. Mas é um grande prazer quando eles nos visitam. E por isso, tem mais algum visitante aí, meu irmão? Não? Amém. Mas por isso, nós vamos cantar visitantes. Seja bem-vindo. Para que a irmã Jane e o irmão Sérgio se sintam assim. A acolhente, que é muito bom fazer irmãos estar aqui conosco, adorando o Senhor. Vamos cantar visitantes. Seja bem-vindo. Visitantes, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo Esta igreja ama você Visitantes, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo Esta igreja ama você Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E cante esta canção Bom, 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 bom A canção Bom, bom Amém Como é bom, adorando o Senhor Como é bom, adorando o Senhor Eu queria também Cumprimentar você na live Que está nos assistindo A paz do Senhor Que você seja bem-vindo a essa live Mas sabe o que eu queria dizer também, irmãos? Você que está em casa e assiste Nessa live, sabe o que você pode fazer? Compartilha Tem muito irmão pra ser abençoado Coloca lá nos grupos que você tem De Facebook, compartilha E aí, olha, muitas e muitas vidas Você não sabe pelo Evangelho Combinado assim? Que o Senhor te abençoe Amém Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o Senhor Eu quero te agradecer Meu Pai Celeste Por tudo que tu tens Que o Senhor te abençoe Morreu na cruz em meu lugar Para dar-me salvação Toda vez que eu entro em tua presença Não consigo parar de te adorar Não consigo parar de te adorar Tu és Deus Hoje tenho de nova vida Estou firmado em Ti Tu és minha voz e nada lá meu Sinto onde quer que eu vá Tua mão é sobre mim Me ajudando a caminhar Toda vez que eu entro em Tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu entro em Tua presença Minha vida te entrega o Senhor Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande leão, o caminho de Judá Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande leão, o caminho de Judá Tu és Deus, todo poderoso Deus O poder foi dado a Ti, Jesus Todo o universo, terra e céu É o grande leão, o caminho de Judá Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Amém 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 E como todos sabem, hoje nós comemoramos um dia muito especial O dia do pastor O dia do pastor E em gratidão a Deus Eu sei que meu esposo gosta muito desse canto Eu sei que ele gosta muito desse ano E agora eu penso em quem ele gosta E esse é o primeiro ano que vem a minha frente 304 Então nós vamos cantar com muita alegria Mas veja bem Nós vamos cantar Isso é uma promessa que você está fazendo do Senhor Presta atenção, eu quero ser um vaso de bênção Sim, um vaso escolhido por Deus Para as novas levar aos perdidos As boas novas que vêm lá do céu Esse hino é lindo Mas ele é um hino que você tem que cantar Com fé, com alegria Se derramando na presença do Senhor E cumprindo tudo aquilo que você está cantando para o Pai Amém Amém Desculpa Sim, um vaso de bênção Sim, um vaso escolhido de Deus As novas levar aos perdidos Ou as novas que vêm lá dos céus Faz e de vaso de bênção, Senhor Faz o que leva a mensagem de amor Desde submisco Dá meu serviço Tudo consagro-te agora, Senhor Quero ser um vaso de bênção Para todos os dias fazer Aos novas que vivem nas trevas O redão de Jesus conhecer Faz e de vaso de bênção, Senhor Vaso de bênção, Senhor Faz o que leva a mensagem do amor Reis, bispo e bispo Para teu serviço Tudo consagro-te agora, Senhor Quero ser um vaso de bênção, Senhor Quero ser um vaso de bênção Quero ser um vaso de bênção Quero ser um vaso de bênção, Senhor Quero ser um vaso de bênção Uma vida que leva a mensagem, Senhor Uma vida que leva a mensagem do amor Reis, bispo e bispo Pra teu serviço Tudo consagro-te agora, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Amém Que você seja este vaso de bênção Que você acabou de cantar Amém Amém Agora eu gostaria de convidar o pastor Que viesse aqui Nós vamos cantar também Um outro cante Porque ele gosta muito Aquele que tem os meus mandamentos Se os guarda Esse é o que me ama É esse é o pastor Mas ele vai participar aqui também Nós vamos cantar juntos Você vai e se te acompanha A igreja te acompanha Amém O Senhor nos chamou para o ministério Da palavra não foi para cuidar Amém Vamos lá Aquele que tem os meus mandamentos Os guarda Esse é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos O que tem os meus mandamentos E é você que tem os meus mandamentos E é você que tem os meus mandamentos E é o que eu amo Amarei e me mandarei a Ele Aquele que tem os seus mandamentos Se guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me mandarei e me mandarei a Ele Aquele que tem os seus mandamentos Se guarda Esse é o que me ama Amarei e me mandarei a Ele Como eu disse Antes de louvarmos para o pastor Hoje é um dia que para nós é um dia muito especial É um dia que nós comemoramos o dia do pastor E para mim é muito, muito importante É importante que essa data seja lembrada E ele já é o meu pastor Porque ele já é meu pastor Desde muito tempo Ou seja, de ser pastor em Jardim Guanabara Desde antes de estarmos em Central de Ricardo Desde antes de estarmos em Central de Bambu Foi através do que eu entreguei a minha vida E ele seguiu me discipulando Estou me pastoreando Então ele já é meu pastor E para mim é o meu pastor E para mim é muito fácil falar Mas nesse momento de homenagem ao meu esposo Eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui na frente Que eles vão dar Não combinamos nada, não é verdade? Combinamos ele mais? Não combinamos Só combinei com ele mais Mas no resto ninguém sabe Então Eu pensei que Eu acho que quando a gente fala algo Que sai do profundo do nosso coração Que sai da alma É o que vale É o que importa Nesse momento eu gostaria De chamar aqui à frente Para dar uma palavra para o pastor O presidente do corpo de Atu Conal É o irmão Aloysio O irmão Aloysio vem aqui na frente E eu quero que o irmão resumisse algumas palavras Para o irmão Nosso pastor Boa noite irmão Para o Senhor para todos Amém Realmente É uma surpresa muito grande Me pegaram pelo pé meu Mas Deus está conosco Não é verdade? Amém 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 Eu não saio aqui A ser convidado Para estar aqui na frente Mas Tudo que eu falar aqui é de coração Deixar O Espírito falar comigo Pastor Nós estamos muito gratos Por Deus Pela sua presença aqui Por ser apresentado a nós Uma pessoa íntegra Uma pessoa que conhece a palavra de Deus Uma pessoa que nos traz conhecimento E Nós saímos Saremos aqui Sempre Abençoados Porque tudo que nós recebemos Do Senhor É Vivo de Deus Nós temos a certeza disso O Senhor Criado para a nossa igreja Uma pessoa Muito Importante Porque realmente Nós precisávamos De uma mudança Uma relevância Aqui Porque Nós passamos Por fazer o difícil Mas Deus está conosco Isso é que é muito importante Eu não tenho muitas palavras Para falar Mas Nós Amamos o pastor Tá bom? Você sabe disso Nunca tive Um relacionamento Com o pastor Isso foi muito Através da igreja Alí Barabá E através do pastor Eu vim me relacionar Na denominação E conheci outros pastores Da pastora Eu passei a me relacionar Mais com o pastor Evântia E Passar com a confiança Agradeço a Deus Pela confiança Que o pastor tem No meu trabalho Aqui na nossa igreja E Todo o corpo de Afanal E a igreja Está com o Senhor Tá bom? Amém Amém Obrigada Seu ouvir Deus abençoe E Obrigada Eu gostaria De chamar aqui Também Frente O nosso líder Dos homens Que é teu irmão Wilson Vem cá Irmão Wilson Deixa aqui Algumas palavras Para o nosso pastor É um prazer É um prazer Do pastor Quando o pastor Evântia Assumiu essa igreja Eu já tinha passado Dessa igreja Estava lembrando Da igreja Batista Rio da Prata Estava muito bem Confortável lá Trabalhando Como sempre Trabalhava Mas A vida do pastor A vida do pastor Levantei Analisado O seu ministério Porque eu sou Me tornei seu discípulo Preciso fazer isso E Estamos nessa caminhada Também de consagração E o seu ministério A inspiração Para o meu ministério O quadro E isso eu tenho Guardado Para mim Dias de vez Tem me dado Um toque Bem sutil Mas eu tenho Guardado No meu coração Porque ele sabe Da minha escolha E alguns momentos Pastor Eu pude Nessa pouco tempo Estou junto Com o nosso pastor Pude presenciar Momentos Na sua vida De muita alegria Mas também Pude presenciar Momentos De tristeza De preocupação De cansaço Porque Eu percebi Que não é fácil É uma tarefa Árguma Mas quem Sustenta É o pastor Do pastor Por isso que ele diz Me darei pastores Segundo o meu coração E Dado um momento Eu Cheguei aqui Né Né Esse período difícil E o pastor Estava de fato Cansado E o pastor Falou assim Claro estou cansado Quantas alegrias Mas quantas Tritendentes Tritendentes É o seu contamento Né Quantas pessoas Quantas pessoas Quantas pessoas Tritendentes O pastor Teve que fazer Teve que Vivenciar Nesse período Corre pra lá Corre pra cá E eu percebi Esse cansado E Dia do pastor Não deveria Censamente O segundo domingo Deveria A igreja Ter vindo Dia do pastor Deveria Não é Todo o seu dia A palavra Que Deus diz Me darei Pastores Segundo O meu coração Segundo o coração Então O que eu quero Deixar aqui Para o pastor Levanda Tá Essas palavras Que vêm do coração E que Permaneçam Firme Temos a certeza Que Deus o colocou Aqui Temos a certeza Que o teu ministério Está Acontecendo Aqui Tem lutas Adversidades Mas o Senhor Tem te sustentado Aqui E vai te sustentar Até Conforme a vontade De Ele Na sua vida Amém Deus te abençoe E obrigado Por essa oportunidade Amém Eu quero convidar Para a gente A nossa Educadora Que está Ele lá Eu vou começar Falando Também Sobre a minha Experiência Pessoal Todo mundo Fez isso Eu estava Também Em outra Igreja E fui Convidada Aqui Para os Irmãos Antigos Que já me conheciam Os irmãos Sabam dessa história A maioria Para fazer Uma EBF Coisa que Eu já estava Costumando fazer Há uns Anos atrás 20, 30 Sei lá Eu já fiz Várias Várias EBF Nessa igreja E os irmãos Lembraram Disse Me convidaram E eu vim Para fazer Só para fazer Uma EBF No mês de julho De 2018 E conheci O novo momento Da igreja Já conheci Essa igreja De muitos anos E conheci O novo momento Da igreja E conheci O pastor Ivano E me senti Muito à vontade Senti muito carinho Pela igreja Que eu já tinha E também Pelo seu pastor E vim aqui Depois da EBF Realizada Vim no mês de dezembro Era o segundo domingo Era o dia da Bíblia Acho que Essa igreja Não sabe ainda não Era o dia da Bíblia E eu fiquei Muito entusiasmada Com a programação Que foi feita Aqui pelo dia da Bíblia Que os irmãos Que os irmãos saíram Evangelizando Eu vim para assistir O culto E os irmãos Fizeram só a abertura O pastor dirigiu E saíram Evangelizando Aqui nas proximidades Pelo dia da Bíblia Coisa que eu já não vi Há muito tempo E coisa que eu gosto Acho muito legal fazer E eu fui assim Gostando cada vez mais Da igreja E das iniciativas Do pastor Ivane E depois ele me fez Um convite Para vir Ele falou assim Ele Mar Estou precisando De uma educadora Da igreja Mas a igreja Não pode pagar E eu falei assim Mas esse não vai ser O problema Se Deus quer Que eu venha Para essa igreja Nós vamos orar E porque isso Não vai ser isso Que vai Impedir E graças a Deus Ele confirmou Eu estou aqui Com muito prazer De estar nessa igreja O pastor Ivane Tem sido realmente Um pastor Na minha vida Tem Tenho sentido isso Bem de perto E eu quero deixar Uma mensagem aqui O apóstolo Paulo Falando Aos bispos de Éfeso Quando ele estava Se despedindo Ele achava Que não ia mais voltar Ali Ele já estava Estava já prevendo Que Ele já estava Chegando no fim Que ele não ia mais Volcar E ele deixou Essa palavra Está em Efésios 20 28 Cuidem de vocês Mesmos E de todo Rebanho Sobre qual Espírito Santo Os colocou Como bispos Para pastorearem É a igreja de Deus Que ele comprou Como seu próprio Como seu próprio sangue Assim como o Wilson Falou Falou Quero lembrar É a necessidade Do seu pastor Obrigada 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 Pela vida Do pastor Ivana E obrigada Que igreja Por podermos conviver Dessa forma Com o nosso pastor Obrigada Amém Eu queria chamar Também O monjo Que está aqui Eu queria chamar Os líderes De casais Família O monjo É o irmão Cláudio Que também Terão uma palavra Para o nosso pastor Boa noite Boa noite Boa noite Como ele ainda falou Falar Da pessoa que ele Convive muito É fácil O pastor Ele é um grande amigo Como todos falaram Da sua individualidade Da sua experiência Conheci esse grande homem Na central de meu corpo Eu sempre tive um pé atrás Com as amizades Ele sabe que no início A gente se falar Mas não é nós amigos E ele veio ao longo De uns anos Mostrando A pessoa que ele é Ele ainda é seminarista Aí conquistava Essa amizade E hoje Eu sou muito grato Pela vida dele Que Tudo o que vocês viram A gente fazendo hoje Esse homem investiu Na minha vida Algumas pessoas Me conhecem Eu não falava Em microfone Eu não lia Bíblia Eu não Não morava Ah né E isso Em público Claro Todos os eventos Eu só ficava por trás Falar no microfone Era uma coisa difícil Aí de um ano pra cá Esse grande homem Pegando meu pé Ele tem que ler Vai ler a Bíblia Vai lá Vamos buscar E hoje A gente desenvolve Um grande ministério De famílias Eu agradeço muito A Deus Pra sua vida Nem ter colocado Você O Senhor Como o Senhor No nosso caminho Que Depois de alguns problemas A gente não sabe A gente estaria nos caminhos Se eu tivesse uma pessoa Pra investir na nossa vida Tá 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 Tudo bem Nós somos provados Para ser aprovado Amém E obrigada Muito embarcada As minhas loucuras Né Muitos não sabem Mas o pastor Que fica em cima de mim Porque eu sou uma sonhadora E eu tenho uma fé inabalável Então quando a gente senta Pra fazer uns projetos Ele vem com um orçamento Ou com outro orçamento Né E ele fala Minha filha Em nome de Jesus Vê se rever Vê esse orçamento Pela fé Porque o Senhor Tá entendendo Pela fé Ele tá Minha filha Tá Não foi diferente E graças a Deus Deu tudo certo E o Senhor Estava ao nosso lado Né Então quero agradecer Por você Hoje Esse homem Escolhido Pelo Senhor De estar pastoreando Essa igreja E a minha família Hoje Fazer parte Né Desse ministério Amém Amém Está bem minha amiga Viviana Está aí Viviana Está tudo pronto Viviana Tudo pronto E nós Do ministério infantil Nós também Temos uma homenagem Pastor Vamos lá Vem cá amiga Fica aqui perto de mim É ali um novo Criançada Presta atenção Vamos lá Isso Senta aqui Vou sentar Senta aqui Júlia Sente ali Camile Isso Isso Sente lá Isso 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 Clarissa Senta lá Isso Pronto Prontinho Viviana Mais uma Vem cá Pronto Vem cá Quem é o primeiro Cara É Tem que falar No microfone Vai cá Virado Para todo mundo Virado Para a igreja Está ligado Amém Amém Gostaria que a igreja se colocasse de pé O vácuo é para honrarmos ao Senhor Quero ser um prato de bênção Sim, o vácuo é para honrarmos ao Senhor Gostaria de chamar a aniversariante de hoje, Maiara Para honrarmos Antes de olharmos, tinha uma foto O amor de Deus do Pai e a comunhão do doce Espírito Permaneça sempre em nossos corações E com todo o povo de Deus do Pai aqui na face da terra E com todo ele geral, que a igreja diz Amém Um abraço do seu amigo e do pastor Essa foi uma pequena melada Com o Ministério da Tio E eu falei para eles assim Gente, eu queria que nós homenageássemos o pastor Mas eu queria que essa homenagem viesse de vocês E aí eu falei, vamos trazer a memória E eles falaram, tia Um falou assim, tia, o pastor adora E tia, uma foto, Joel, Joel Aí o outro disse assim Aí o que mais que o pastor fala? Aí o outro falou A bênção, que abençoe toda a Israel Eu falei, coloca isso aí também E aí eu falei E aí o outro falou E a gente vai cantar Que é o seu Então, pastor, essa homenagem Veio do profundo do coração deles Eles que trouxeram à memória Tudo isso Que é verdadeiramente você Tudo isso é você Do jeitinho que você é E nós também do Ministério Infantil Agradecemos a sua vida Homenageamos você Porque devemos dar honra A quem merece honra Minhas queridas podem sair Obrigada pela participação de vocês Daqui a pouquinho a gente tira Não posso deixar? Daqui a pouquinho a gente tira E nesse momento, pastor Eu gostaria de pedir A irmã Cláudia Que trouxesse aqui uma lembrança E eu gostaria que a irmã Cláudia Estivesse aqui orando Pela vida do pastor Vamos, irmã Cláudia É oração Nós vamos orar pela vida do pastor Vem cá, pastor A irmã Cláudia A irmã Cláudia Representando as mulheres Da nossa igreja Estará Quer ter a foto, Joel? Irmã Antônica Eu vou tirar a foto Amém A irmã Cláudia Estará orando Pode pegar a irmã Cláudia Pela vida do nosso pastor Vamos, irmã Cláudia Tentei fugir Não consegui Não vou falar nada não Porque De quantas pessoas falavam Não adianta Quando Deus quer Deus luta E nesta noite Eu vou falar agora Que ela me chamou Eu vou dar errado Que o Senhor continue te abençoando Continue tendo que Assine-se do seu jeito Amável Amigo Muitas das vezes Eu sou um pouquinho Interessa Posso falar que sou um pouquinho Até seca, né? Eu corro um pouquinho De abraço De estar perto, né? Mas Sabe o que eu te considero Sabe o que eu te amo muito Sabe o que você é o meu pastor Ah, tá bom? Tivemos a mesma experiência Agora Do Covid Conversamos Passamos Pelo Vale Da Sombra da Morte Uma experiência Muito, muito parecida Teve uma semana passada Ele deu Uma quarta-feira Ele falou algo Um estudo muito bom Foi aquele estudo Que ele deu Foi o que o Deus Falou comigo à tarde Comentei com ele Comentei com ele Vai ter uma confirmação Né? Sinal que nós Você é o pastor Nós somos a tua ovelha Mas nós estamos ligados No mesmo trono Da graça de Deus Tá bom? Vamos orar? Amado Deus Eterno Pai Dentro de ti Pai entrega agora O teu servo O nosso pastor Nas tuas mãos Continue derramando Um bênção Sem medida Sobre o teu servo Que ele venha continuar Assim Sendo como tu Fizeste ele Amado Preocupado Conosco Muitas das vezes A gente precisa nem Falar com ele Mas só em um olhar Ele olha para nós Veio que nós estamos passando Tenta ajudar De todas as formas Possíveis e impossíveis E todas as vezes Que nós conversamos com ele Falando que nós vamos fazer De um projeto Ele nunca diz não Sempre que abraça Os nossos projetos Abraça os nossos sonhos Sempre Senhor Ele está conosco Continue derramando Suas bênçãos sobre ele O azeite seu Sobre a cabeça dele Dá sabedoria a ele Dá discernimento Do teu espírito Ensina ele Capacita ele Cada dia mais Que a tua palavra Venha ser derramada Sobre a cabeça dele Dos lábios dele Venha sair Venha jorrar água Sem medida Sobre as nossas vidas Que ele venha ser falado Que nós estamos precisando ouvir Que ele venha ser usado Conforme a tua vontade E o teu querer Toma o teu servo Na tua mão Dão-te graça Senhor Que tu é renovada A saúde do teu servo Dão-te graça Senhor Porque essa família É pastoral Ele foi escolhido Para abençoar Cada um de nós Abençoar Tanto do maior Ao menor Continue dando sonhos Continue Senhor Dando os projetos Na vida do teu servo Nós confiamos Na tua palavra Que tu arde derramar Benção sem medida Sobre a vida do teu servo Nesta noite Nós te agradecemos Por tudo Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém Amém Poxa vai abrir o presente? Abre aí Você achou o presente? É Cadê Joana Com a foto Cadê Joana? Cadê Joana? Quer com o filho? Amém Olha aí Um, dois, três E Amém Pastor Muito obrigada Você ser o nosso pastor Muito obrigada Que Deus abençoe Essa é uma homenagem Para a igreja batista de Manabá Amém Pode sentar ali Mais um pouquinho E nós vamos continuar Adorando ao Senhor Ministério de Louvor Gostaria que você Se colocasse de pé Isso Aproxima para mim Para os dizings Ricardo, por favor Isso Deixa aí os dizings Nós vamos Cantar um louvor Que diz Pastor Mestre De nada tem o fato É claro que nós estamos falando Do nosso pastor supremo Óbvio Esse canto é muito lindo Pense no que o pastor Dos pastores tem feito Toda a sua vida Desta hora E você está com a oportunidade De devolver a ele Seus dizings Suas ofertas Se derramar também A presença dele Que ele te deu a vida Que você está aqui hoje Sorrindo Louvando Adorando Que eu tenho certeza Que ele tem cuidado De vocês Então vamos Ofertar Vamos dizimar Também quero dizer Que estou muito feliz E grato ao Senhor Por poder ver Essa mesa Que repleta de alimentos Vamos louvar o Senhor De nada tenho falta Se nada tenho falta Se nada tenho falta Se nada tenho falta Pastor Mestre Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre 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 De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Eu vou te reto Seu povo me sim Seu pássaro Seu pássaro Seu pássaro Seu pássaro Pássaro Mestre De nada tenho falta De nada tenho falta Pássaro Mestre De nada tenho falta De nada tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada tenho falta De nada tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada tenho falta De nada tenho falta Amém 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 Senhor Jesus Glória a Deus Que o Senhor Venha abençoar Pai A administração Destes valores Aqui colocados Que o Senhor Também Senhor O Senhor Se está abrindo Portas de emprego Senhor Para aqueles que estão Senhor Desempregados Aqueles que Carecem Dessa bênção Do Senhor Essa é a nossa oração No nome precioso De Jesus Amém Glória a Deus Podem se assentar Deixa eu chamar o irmão Fábio A gente tem uma inspiração musical A gente tem uma inspiração musical Mas Ele foi Traspassado Pelas nossas Transgressões E Moito Pelas nossas Iniquidades O destino Que nos Traz a paz Já passou Sobre Ele E pelas suas Pisaduras Vamos Sarados Estou Sarados Estou Sarados Estou Sarados Parabéns Pelo nome de Jesus Mãe, milhares passaram por Pelas nossas prevenções Pelo que morreu Pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Esclama sobre Pelas suas pesaduras Vamos usar Estou usando Estou ousado Estou ousado Pelo nome de Jesus Estou ousado Estou ousado Estou ousado Pelo nome de Jesus Estou ousado Estou ousado Estou ousado Estou ousado Estou ousado Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Estou ousado Estou ousado Parabéns Estou ousado 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 Aplausos O Senhor mesmo, graças a Deus Eu e o Pablo Esse ano tem como, é maravilhoso Maera Maera também A Lilia já teve Essa enfermeira aí É valente Fora de saber A Lilia é um presente todo especial Do Deus também para a minha vida Eu sei que somos na vida dela E ela também somos na nossa vida de mais Sempre a gente tem um Um projeto, um sonho, ela está sempre presente Então que Deus continue a bênção Na vida de vocês, rica E poderosa Amém? Senhor É um privilégio Servi-lo como pastor nessa igreja É um privilégio Ouvir tudo o que eu ouvi Porque eu sei que É só pela misericórdia do Senhor Que a gente fica de pé Eu te agradeço por cada ovelha Por cada ovelha É minha amiga Porque É o tipo de relacionamento Que o pastor deve ter com suas ouvidas Que isso seja sempre verdade Em nossas vidas Que esse ministério Sempre haja amizade e sinceridade E que o Senhor Numa forma toda poderosa Possa tirar tudo aquilo Que venha tentar Contra a nossa amizade E contra esse ministério Aos aniversariados Coloca-os diante do teu altar Nessa luz O Senhor sabe Os sonhos O Senhor sabe O desejo do coração De teus filhos Por isso Faça aquilo Que é o desejo do teu coração Para a vida deles Abençoe-os E os guarde Em nome de Jesus E a igreja diz Amém Parabéns 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 As crianças Por favor As crianças vão pro culto Dar uma coisa Né? Os irmãos Podem se assentar As crianças As crianças Não querem ver Não Acho que as crianças Vão ficar aqui Vai orar? Arthur veio orar Arthur Então pode orar Arthur Ah, tem o que não Então o Arthur vai falar No versículo Ele tem versículo Extrui o menino Não é isso, Joselaine? Abreguem-me Quando me disseram Vamos matar o Senhor Amém Salão do Santo O que você quer falar? Amém É Amém Ele me disse Alô Papazel Muito obrigada E se diz Senhor Eu sou todo O que eu amo A Aletina Nas pras Marquinha Nas cima O meu cachorro Que está preso Na coleira Amém Amém E meus tios Meus tios O tio João O tio Daniel O tio Jorge E o tio Marcelo E o meu primo Que está aqui Meu avô Que está aqui Todo mundo Amém 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 Vem Vem Valentina Por aqui Por aqui Por aqui Aqui Valentina Vem Valentina Vem Valentina Vem Valentina Vem 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 Eita, que animação essas coisas, eles estão olhando, mas eu fiquei surpreendido com essas frases que eles viram aqui, o Wilson também, que nesse momento ele chega a ser perto de mim, né? Tem alguém chamando aí, alguém pode atender, por favor? É, tem alguém chamando. O Wilson, de vez em quando, ele fala assim, repete alguma coisa que eu falo, ele fala, pastor, preste muita atenção nas coisas que o senhor fala. Aí eu acho isso aí super interessante, né? Quando Deus nos usa e, de certa forma, nos capacita, nos ajuda, e a gente só fica de bem no ministério porque o senhor nos sustenta. E isso também só é possível quando nós temos ovelhas que são fiéis e de mentes a Deus, obedecem a palavra e, de certa forma, isso é um incentivo para o pastor poder continuar. Só Deus, de fato, ele nos capacita, nos une e eu fiquei muito feliz em tudo que foi falado aqui e que o senhor possa sempre estar à frente desse ministério da minha vida e que o Espírito Santo sempre tenha total liberdade sobre a minha vida e a vida de cada um de vocês. Quando a gente chega aqui nesse lugar, que é a casa de Deus, o senhor, ele começa a falar no nosso coração, mas para ele fazer o que ele precisa fazer, deve acontecer algo que é de escolha pessoal de cada um de nós. A escolha é simples. A gente precisa abrir o nosso coração para estar sensível ao que o Espírito Santo deseja trabalhar nas nossas vidas. Como a gente está, meus irmãos sabem, voltando de um retiro, e um retiro de casais, que daqui a pouquinho a gente vai ter um vídeo para que a igreja possa ver, até porque foi um retiro da nossa igreja, realizado pela nossa igreja, e os testemunhos que nós vimos lá, e as coisas que aconteceram, foi algo que a igreja precisa ter conhecimento. Deus operou de forma sobrenatural nos três dias que nós estivemos lá. E isso aconteceu porque existia uma igreja orando, pelo pastor, pelos líderes, pelos casais, e aí nós podemos ver, de fato, a glória de Deus naquele lugar. Nessa noite, não vai ser diferente. Nós já temos sido impactados por tudo aquilo que já ouvimos e cremos que, pela fé, o Senhor dá de lapidar ainda mais a nossa vida para termos um crescimento espiritual digno na sua presença. Eu, particularmente, gosto muito de louvores cristocêntricos. E, quando escutei a música do Fábio, me deixou muito feliz, porque louvores cristocêntricos são aqueles que Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo precisa ser exaltado e lembrado em todo momento. A palavra de hoje, para essa noite, Deus colocou algo no meu coração durante a semana. Colocou sentimentos. Você sabe trabalhar os seus sentimentos? Você tem a habilidade para controlar os seus sentimentos e as suas emoções? Você consegue ter equilíbrio em todas as situações da sua vida? Se você não tem, nossa cultura. Sabe por quê? Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, cremos no Senhor, depositamos sobre as nossas vidas. E, se precisamos, terei que ler o Senhor da resposta, o Senhor nos fortalece. É Ele que cuida de nós. Para isso, eu te convido a ficar de pé nesse momento. Nós vamos ler a carta das Efésias, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 1. Vamos ler tudo junto? Mais uma vez. Mais uma vez. Amém? É amém, de fato? É amém. O apóstolo Paulo roga por sua vida nessa noite. Pelas nossas vidas. Para que, de fato, possamos andar de maneira digna, com a vocação pela qual nós fomos chamados. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Essa palavra, ela já começa a trabalhar no nosso coração e na nossa mente, que as emoções, que o nosso comportamento, que o nosso testemunho, que a nossa vida diária, ela precisa estar habilitada pelo Senhor, para fazermos não somente aquilo que agrada ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo roga por cada um dos seus irmãos, por cada um daqueles que temem a Deus, que louvam o seu nome, para que a gente possa andar de maneira digna, uma maneira, de maneira tal, que possamos não só agradar ao Senhor, mas que todos que passarem ao nosso redor possam ver que somos servos, tementes a um Deus vivo, e que somos muito abençoados e alegres, porque servimos ao reino e feitos. Fala sempre aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode ser assentada. Ainda, nesse capítulo, de Efésios 4, no versículo 2, o apóstolo Paulo lhe dá continuidade, e fala da seguinte forma, como toda a humildade e mansidão, como longabilidade, suportando-os uns aos outros em amor. Esse é um texto e um tema maravilhoso, pensar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, pensar nas nossas escolhas, pensar naquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas e através de nós. A vida, meus irmãos, ela é feita de escolhas. O amor, eu não posso dizer para você que seja um sentimento. Não. Amor está muito longe de ser um sentimento. Amor é escolha. Eu escolho servir a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é escolha diária. No relacionamento conjugal, não é diferente. A gente escolhe amar quem está do nosso lado e vice-versa. Isso não é imposição. Isso é escolho. Escolher servir a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas é algo que deveria estar gravado nos nossos corações. As pessoas, ao observar o nosso comportamento de adoradores, deveriam ver em nós um adorador que adora em espírito e em verdade. Essa deve ser a visão das pessoas quando estiverem olhando a nossa conduta. Nem sempre, irmãos, eu digo, nem sempre a gente consegue controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas quando a gente se esvazia, quando a gente começa a orar de forma concreta e espiritual, a gente começa a falar da seguinte maneira, que eu diminua, que o pastor Evander sempre diminua e o que maior possa crescer é a glória de Deus. Porque Deus precisa ser glorificado em todo o tempo. Apesar das homenagens, eu agradeço a igreja, mas nós adoramos e glorificamos sempre com Deus verdadeiro. E eu me sinto muito grato a Deus por essa homenagem que os irmãos fizeram, porque entendo o carinho de Deus sobre a minha vida e sobre o ministério, que é tudo dele, tudo pertence a ele. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre humildade e mansidão, deveria ser algo muito natural para assumir na nossa vida, tanto diário. às vezes, quando a gente fala de uma maneira mais exaltada, com um irmão, com uma esposa, com um filho, com um amigo, com um vizinho, ele pode questionar, será que de fato essa pessoa é um servo de mente a Deus? Essa pessoa de fato ela adora a Deus? Será que de fato eu estou diante de uma pessoa digna, de uma pessoa que realmente é um referencial e que pode somar na minha vida? Às vezes, as pessoas se assustam com aquilo que a gente fala. Quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, de maneira nenhuma, a gente vai falar coisas que machucam para as outras pessoas. Mas, se isso acontecer, não se preocupe, porque às vezes não acontece. Se isso acontecer, não se preocupe, porque o próprio Espírito Santo vai te ajudar a perdoar, a liberar perdão, para que você possa, que fala, estar nessa condição, de humilde, manso, contrito de coração e suportando uns aos outros. Esse suporte, irmão, não é aturar. Suportar não tem nada a ver com aturar. Suportar tem a ver que quando um irmão necessita de alguma coisa, seja uma cesta base, seja uma oração, um abraço, uma visita, quando ele estiver cansado, quando ele estiver comprimido ou deprimido, eu preciso ser benção na vida do meu irmão. Eu preciso pegar o meu ombro, colocar o meu irmão em cima do meu ombro e dar suporte para a vida dele. Você pode fazer isso naturalmente, às vezes com o olhar, às vezes com o aperto de mão e principalmente com o envolvimento, porque sentimentos causam envolvimento. Porque o que adianta eu olhar para o Frank, dificilmente eu vejo o Frank assim sério, sempre vejo ele rindo, mas o que adianta eu ver o Frank triste, ele abatido, o que adianta eu olhar para ele dessa forma, chegar para ele, o Frank está tudo bem? Aí, poxa, pastor, minha vida não está boa não. As coisas não estão dando certo lá na farmácia, estou desafinando a berça na guitarra, é a minha, rapaz, que coisa aí. Mas as coisas não estão dando certo na minha vida, não. Aí eu falei, pô, vai orar mais, Frank, Deus te abençoe e dou as costas para ele. Isso não tem cabimento na vida de um cristão, é bem diferente. Frank, se isso está acontecendo, tem solução para isso. A partir de hoje, eu vou orar para que essas coisas que estão acontecendo na sua vida, possam sair da sua vida. Conta comigo, conta com a minha ajuda, conta com a minha perseverança e com os meus joelhos, porque você não pode ficar dessa forma. Deus não te fez para você sofrer, Deus te fez para você ser um vencedor. É o meu pensamento em ideia com aquilo que nós estamos lendo nessa noite. Eu sei que, às vezes, e aí eu preciso ser muito franco para os irmãos, a gente canta alguns hinos e alguns louvores, que eles são assim, né? A minha vitória vai chegar, a minha bênção vai chegar. A gente sabe que existem esses louvores, existem os louvores mais específicos que são a adoração, mas nós não somos hipócritas, porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está triste, e a gente nem sabe o que motivou aquela pessoa a escrever aquela vida, pelo problema que ela passou, mas aí a gente não está falando de vitória, por exemplo, eu quero uma vitória, né? Eu quero ganhar mais com o Joel, isso não é tipo de vitória, isso já é uma derrota, né? A vitória que a gente fala é quando Deus, ele vê o nosso coração quebrantado, e isso precisa acontecer para Deus encanar o ouvido dele, e observar mais e ouvir mais as nossas pedições. Às vezes a gente precisa, né? Cantar um hino desse para poder se sentir e sentir que Deus tem um propósito, tem um mover. E é claro que não são todos os hinos, que eu estou me referindo, alguns, de fato, realmente fazem a diferença na nossa vida. A Elisa escolheu um dos louvores assim que eu mais gosto, né? Um louvor, ainda me botou de castigo aqui para cantar, e o hino do cantor cristão. Quando eu olho para esse hino, eu penso que esse hino pode me ajudar a controlar meus sentimentos e as minhas emoções. Primeiro, aquilo que você pede a Deus crendo, ele tem a sensibilidade de responder ou não aquilo que você está pedindo a ele. Quando eu canto e eu quero ser um vaso de bênção, vaso de bênção é uma pessoa o quê? Calma, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa observadora, atenta à necessidade dos irmãos. e quando eu canto isso, eu estou dizendo para Deus que eu quero uma mudança radical na minha vida. Mas não é fácil essa mudança. A gente precisa passar pela noenda, a gente precisa passar pelo deserto. Nesse deserto, como Jesus também passou, a gente aprende a controlar várias áreas das nossas vidas, porque a gente começa a ver a vida de uma maneira diferenciada. quando a gente observa os passos de Cristo, quando ele se batiza e o Espírito Santo faz com que ele vá para o deserto para ser tentado, a gente percebe que servir a Cristo é isso. É estar preparado para a Covid, não é isso, com a gente? E dar glória a Deus para a gente estar com a Covid e glorificar mais ainda quando a gente sai dela, porque Deus tem poder para todas as coisas. Mas nessa caminhada, o que Deus deseja construir na nossa vida, nós também podemos ler em Gálatas 5, versículos 22 e 23. São os tipos de emoções, os tipos de sentimentos, os tipos de atitudes cristãs que nós devemos ter. Então, após que o Paulo começa a dizer lá em Éfeso aquilo que nós já lemos, e também começa a falar para nós nessa noite, algo que é muito importante para a vida do cristão. E ele fala sobre o fruto do Espírito, e não está no plural, não são frutos. Sabe por quê? O amor, ele abraça tudo que você puder imaginar. O amor te deixa mais calmo, ele te deixa mais paciente, ele te deixa mais sensível, porque essa é a finalidade do amor. E ele começa a dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, olha que coisa amor, gozo, paz, longabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí no versículo de 23, diz o seguinte, bem curtinho o versículo de 23, contra essas coisas, não há o quê? Não há o quê? Abuse de fazer essas coisas, use essas ferramentas que o Espírito Santo te dá, se você não tem ainda habilidade com essas ferramentas, não se preocupe, Deus está no controle. Tudo que você pedir a Deus crendo, a palavra diz que segundo a vontade de Deus, nós vamos receber. Amém? Então, se você crê, eu quero que você repita comigo, eu vou falar, você vai repetir, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas, não há lei. E com essas coisas, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, amém? Você pode aplaudir o salão. Só que na nossa caminhada, de vez em quando a gente é pego de surpresa por sentimentos e emoções que não deveriam fazer parte do nosso papote de vida cristã, mas acontece. A Bíblia nos afirma de forma bem radical, e eu penso que é radical o Bíblio, que aquele que está de pé, olha só, olha para que não caia. e a gente está sempre caindo em um erro, em uma atitude, em uma palavra, em falta às vezes de fé, em falta de incentivo ao nosso próximo, às vezes a gente cai nesses erros. E diz assim a palavra de Deus, a carta aos efésios, novamente, no capítulo 4, de novo, dos versículos 26 e 27, e é muito importante que a gente leia sobre isso. irai e não peguei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deem lugar ao diabo. Vou repetir, e é importante que a gente lê isso, a gente está falando de sentimentos, de emoções, de atitudes que nos tornam vencedores em Cristo Jesus, mas algumas coisas prejudicam o nosso relacionamento diário com as pessoas. E isso é muito perigoso, por isso o apóstolo Paulo nos adverte da seguinte forma, orientado por Deus, é lógico, irai, é normal, não pense que fica aborrecido, você vai para o inferno por causa disso, mas sabe qual é o tipo de ira que o cristão deve ter contra o pecado, contra a blasfêmia, contra a falta de fé, isso irrita, quando Cristo não está sendo o que? Exaltado, quando o homem está sendo o que? Exaltado, esse tipo de ira é comum, a gente deve observar as coisas e não aceitar tudo o que nos é oferecido pelo mundo, porque isso vem entre o diabo, isso não vem de Deus e nem da palavra de Deus, ninguém dá ódio para Deus, e o evangelho muitas vezes pregado é esse, não é? Deus, eu ordeno o Senhor a vara que cuide, Deus, eu ordeno a vara do Senhor que melhore a minha vida financeira, tem alguma coisa errada, e as pessoas às vezes embarcam e viajam nessas mentiras que são ditas de público, quando na realidade a vida cristã é totalmente diferente disso e a gente precisa ter atenção a essas mentiras a gente deve ficar realmente triste ao ouvir certas coisas que são faladas de público e graças a Deus não é nessa igreja porque aqui somente existe o que é amém? e diz assim vou repetir para os irmãos irais mas não pequenos não se ponham o sol sobre a sua ira e não deem lugar ao diabo muitas vezes tem pessoas que demoram muito para liberar perdão e aí o diabo fica em festa com eles fica feliz e o irmão não está falando do irmão durante essa semana compartilhada com a igreja perfeita aí o apóstolo Paulo falou assim ó nessa igreja aí tem essas duas mulheres é bode é cíntico não é? não queria mais ou menos mas elas pensam esses nomes elas estão ligadas mas é uma igreja boa mas elas estão ligadas e aí o apóstolo Paulo fala assim para a gente não deixe o sol se pôr sobre o que? a sua ira e tem gente que às vezes demora uma semana um ano a vida inteira para liberar um perdão mas as misericórdia do Senhor elas se renovam sobre as nossas vidas não é verdade Luiz? e quando elas se renovam a gente tem a oportunidade de liberar perdão e você deve fazer isso sentimentos emoções precisam ser trabalhadas na vida do cristão lá em Filipenses 4 6 vai falar de outra coisa que também prejudica o crescimento espiritual diz assim Filipenses 4 6 não estejais inquietos por coisa alguma isso se chama ansiedade ansiedade é um problema é um mal que tem cercado as nossas crianças ultimamente tem cercado a vida de muita gente ansiedade ela causa uma doença que pode levar o ser humano a morte e isso é fato comprovado não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas predições sejam em tudo conhecido em diante de Deus pela oração pela súplica e pela ação de que? de graça se você está passando por uma dificuldade muito grande e você deseja em tempo recorde solucionar esse problema você primeiro precisa perguntar a Deus qual é a vontade dele Deus vai te responder assim dessa forma a minha vontade é boa a minha vontade é perfeita e a minha vontade é agradável mas ela não é a sua vontade eu preciso te presentear Antônio Carlos nessa noite se fosse Deus falando com aquilo que eu preciso te dar não com aquilo que você quer nessa noite eu preciso completar na tua vida isso aquilo que eu sei que está faltando nela não aquilo que você está me pedindo é assim que funciona no reino dos céus é assim que funciona sobre as nossas emoções e sentimentos as vezes a gente quer muito alguma coisa e a gente não tem paciência de esperar e por não ter paciência de esperar sabe o que acaba acontecendo? vem mais população vem mais prova para você ser trabalhado e para você aprender a esperar a vontade de Deus sobre a sua vida a minha também de todos nós quando a gente não permite a ação de Deus e a gente não chega a ele se humilhando orando suplicando clamando e permitindo que ele faça o que ele precisa fazer as nossas bênçãos são retardadas as vezes a gente busca tanto uma cura ou alguma coisa e por não ter a sensibilidade de ver qual é a necessidade de fato para a minha vida a minha necessidade não está aqui no umbigo está naquilo que Deus deseja realizar com a minha vida e na sua vida essa é a necessidade de um cristão e aí Tiago escreve em sua carta capítulo 5 versículo 7 dessa forma sede pois irmãos pacientes e a gente precisa aprender a ser paciente não assim a gente precisa depositar a nossa ansiedade no Senhor porque todos perdão sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor e aí vai durar até o tempo que o Senhor voltar sede pois pacientes já devem no Senhor eis que o lavador o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e ser ódio esse texto ele é fantástico porque ele trabalha algo em nós que é muito difícil de ser conquistado paciência perseverança mas no meio mas no meio do caminho você pode fazer algo que é muito precioso as vezes a bênção está demorando as coisas para acontecer vão demorando aí eu preciso e foi um versículo trabalhado no encontro de casais trazer a memória aquilo que me dá o que? quantas coisas Deus já fez desde o meu nascimento até o dia de hoje quantos livramentos quantos milagres Deus realizou na minha vida e na sua vida aí vem um probleminha uma dificuldade que para a gente as vezes a gente amplifica isso e a gente nem percebe né quanto Deus já fez na minha vida e na sua vida e aí a gente fica ansioso a gente fica impaciente e a gente que é o milagre instantâneo em nome hoje é bem rapidinho mas não é assim que funciona Deus Ele age quando Ele quer aonde Ele quer e da maneira que Ele deseja não é da nossa maneira da maneira dEle e você pode ter certeza que a maneira dEle é melhor atalhos só vão levar a gente para ruína problemas virão sobre as nossas vidas e as vezes a gente é tentado a pegar atalhos atalhos não funcionam atalhos são prejudiciais a gente lembra da historinha da chapeuzinho vermelho do Lobo Mau Lobo Mau estava ali igual o inimigo das nossas almas a espreito né Alder Metó e aí ele soprou do ouvido dela como o inimigo gosta de fazer sobre as nossas vidas é o seguinte ó vai por esse atalho aqui você vai chegar bem lá mas o atalho era vacilado né da chapeuzinho vermelho e o inimigo das nossas almas ele gosta de fazer isso pega atalhos faça dessa forma faça da maneira mais fácil mas a maneira mais certa é o desejo de Deus para as nossas vidas e para encerrar porque nós ainda temos um momento de vídeo aqui alguns testemunhos do nosso retiro de casais eu vou estar encerrando com um texto que se encontra na carta de Romanos capítulo 5 versículo 3 não só isso mas também nos gloriamos nas tripulações porque sabemos que a tripulação produz perseverança que vocês possam perseverar que vocês possam realmente buscar fazer aquilo que a Bíblia tem a receita toda especial para as nossas vidas a receita é que a gente possa permitir que o Espírito Santo trabalhe nas áreas que precisam ser modificadas existem áreas nas nossas vidas que precisam de liberação existem algumas coisas que estão fechadas e trancadas nas nossas vidas porque a gente não libera o Espírito Santo para realizar o que ele deseja João chama lá as professoras que elas vão descer a Cláudia pode trazer as crianças também vai ser um momento de comunhão um momento de testemunho então nessa noite a gente precisa fazer um convite eu queria que você ficasse de pé nessa noite e o convite ele é muito especial esse convite só você pode fazer esse convite depende tão e exclusivamente de você o Espírito Santo ele tem um poder incrível sobre as nossas vidas todas essas áreas sentimentos problemas dificuldades precisam ser habilitadas pelo Espírito Santo mas se você não permitir o Espírito Santo não vai realizar aquilo que ele precisa realizar na tua vida então feche seus olhos olha o problema Deus eu tenho áreas na minha vida eu tenho sentimentos desejos desejos que vão o Senhor mexendo na minha carne na minha vontade e como o apóstolo Paulo diz ele disse que era um dos maiores pecadores está na tua palavra e ele falou também que o mal que ele desejava o bem que ele desejava fazer ele não fazia mas o mal que ele não desejava fazer isso ele fazia quando nós confessamos Senhor diante do Senhor os nossos pecados inclinamos o nosso coração a te servir e te adorar quebrantamos Senhor a nossa vontade o nosso ego o teu Espírito tem liberdade para realizar tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência e para que a nossa vida espiritual seja vitoriosa em Cristo Jesus nessa noite eu te convido a falar com Deus ao colocar essas áreas específicas da tua vida e mesmo que você não lembre de alguma área peça ao Espírito Santo que veja aquilo que você necessita da parte de Deus não no teu coração mas que Deus possa atuar de forma sobrenatural trazendo cura para você cura interior fortalecendo a tua vida dando propósito a tua vida que o Espírito Santo possa talvez se você permitir te quebrar nessa noite para que o olhei Cristo Jesus possa te moldar a estatura de um varão perfeito da forma que ele desejar convide o Espírito Santo só você nessa noite para mudar a sua vida existe um outro convite que você também pode fazer se você está afastado dos caminhos do Senhor ou se você deseja ardentemente ter todo esse tipo de comunhão e privilégio que só tem aqueles que adoram a Deus e a Espírito em verdade faça comigo essa oração Senhor eu confesso que sou um pecador eu confesso que sou uma pecadora e nessa noite eu quero convidar Jesus Cristo para entrar no meu coração habitar no meu coração e me fazer uma nova criatura nessa noite eu quero ter intimidade com o Espírito Santo eu sei que passei muito tempo longe da tua presença mas que nessa noite o Senhor possa me perdoar que o Senhor possa me restaurar e que a partir de agora o Senhor seja dono absoluto das minhas emoções e sentimentos a igreja vai restaurando nesse momento existe alguém que deseja nessa noite entregar o seu coração para Jesus voltar para os caminhos do Senhor tanto aqui como através dessa live existe alguém que deseja isso levante-me das suas mãos porque eu quero orar pela sua vida se você deseja entregar o seu coração a Jesus se você deseja voltar para os caminhos do Pai basta um simples gesto ele como das suas mãos e nós estaremos orando pela sua vida Senhor nós entendemos que aqui todos estão realmente nos teus caminhos buscando as tuas veredas e nós entendemos que o sentimento que nós temos deve ser trabalhado pelo Espírito Santo que a vontade que nós temos deve ser trabalhada pelo Espírito Santo e que o teu amor que é perfeito possa estar e permanecer em nossos corações oramos que a igreja de Cristo lide a igreja pode se assentar nós vamos ter o vídeo agora é o vídeo? não? não? ah, eu vou convidar a Cláudia então, né? e o Joel vamos falar alguma coisa então, estejam aqui à frente rapidamente de novo mais uma vez boa noite nossa volta agora, né? a gente queria estar agradecendo a cada um agradecendo a cada um de vocês que ficaram orando para o nosso retiro né? eu estou com o coração acelerado aqui lembrando o que aconteceu né? o Espírito Santo ele modificou o coração de quem a gente estava lá né? a gente já passava de alguns retiros mas o de ontem foi a coisa a uma ouvia diferente eu tenho certeza que os casais que estavam lá voltaram de férias para que eles foram né? isso só foi possível que a gente teve que uma retaguarda orando por cada casal que lá estava essa igreja não quero dizer que quer dizer só Jesus né? foi maravilhoso eu quero também agradecer toda a igreja que nos redobraram em oração muitas coisas aconteceram coisas boas e coisas tristes na madrugada de sexta-feira o casal que ia conosco de outra igreja pastor Francisco e a nossa irmã Lucimar uma hora da manhã me ligou e o gemo dela me partou 26 anos infarto culminante e ela me ligou muito triste porque ela está esperando esse passeio há um ano mas devido a situação ela não tinha como ir com o anjo e teve um casal que faltando 10 dias também desistiu de ir ao passeio sem motivo algum mas esse casal ele abençoou outro casal que precisava muito que há 25 anos não tinha uma noite não nunca teve uma noite não e esse mês era o aniversário do filho dela deles que morreu há um dois anos atrás um jovem de 22 anos e foi bênção para eles e eu vou estar chamando aqui alguns dos casais que participaram para dar uma breve mensagem do que foi eu vou chamar Vivi primeiro eu sei que o Alexandre está lá em cima ele não vai vir aqui vai vir sim vai vir sim vem acompanhar ela vai sim vem ela fala e você acompanha os outros sempre a param o novo foi conosco passeou bastante não estou até de cavalinho não cavalinho passou não deixaram boa noite boa noite foram foram dois dias e meio intenso lá no medilo né e quando a gente saiu aqui na sexta-feira a gente estava cheio de expectativas mas a realidade foi melhor do que a gente imaginava o senhor preparou dias maravilhosos palavras inspiradoras como a Alexandre disse a gente não tem problemas mas é bom sempre ter umas palestras umas lições pra gente não precisar passar por nenhum nenhuma das circunstâncias que a vida coloca na vida conjugal e passar esses dois dias lá foi muito bom tanto mentalmente como espiritualmente e assim a gente realmente saiu de lá remunerados voltar pra realidade é a gente ficou brincando né voltamos pra realidade mas saber que a gente volta pra casa diferente da forma que saímos vale muito a pena vale a pena ter investido no nosso casamento vale a pena cada centavo cada esforço porque nesse período de pandemia né a gente teve que ter algumas restrições e com a vinda adunou aí em breve a gente também teve que apertar mais um pouco o orçamento mas foi benção e a gente agradece muito a liderança dos casais ao nosso pastor porque realmente ver ali cada detalhe valeu a pena e acredito que se vocês tiverem oportunidade investindo no casamento de vocês amém a gente agradece boa noite boa noite Eu queria primeiramente agradecer ao pastor, à Elisa, à Cláudia e ao Joel por cada cuidado, cada detalhe que eles pensaram para poder tornar esse final de semana a tom para a gente. E assim, eu nunca tinha ido a um encontro de casais, estava um pouco curiosa em saber como é que era, mas eu acho que não iria adiantar eu saber porque Deus me surpreende e nesse encontro realmente eu fui surpreendida, fui impactada com tudo o que aconteceu lá e nós voltamos revigorados, nós voltamos tratados, nós voltamos nos postos a investir mais ainda no nosso casamento, na nossa união e assim, foi muito importante para a gente estar esse final de semana lá, tá bom? Agradecer a igreja pelas orações também, que acho que foi muito importante para a gente. Agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus pela oportunidade, meu irmão sendo daqui, sendo da Píblia de Moça Bonita. Todas as vezes que estamos aqui, somos muito bem acolhidos, né? Quero agradecer a Cláudia e o Joel com uma liderança de casais dessa igreja. Quero agradecer ao pastor Ivana e a Elisa por investir em casais que querem investir em outros casais. Para a gente, o encontro assim foi muito surpreendente, principalmente para mim. Nós já participamos de vários outros encontros de casais, de outras igrejas, inclusive na nossa. Mas esse teve um gostinho muito especial, porque estávamos com amigos mais chegados que irmãos. E principalmente por uma igreja que nos acolhe tão velho, mesmo não sendo daqui. Quero dizer que voltamos de lá muito impactados por tudo aquilo que vivemos, principalmente nessa manhã de hoje. Hoje, cada detalhe, cada palavra, cada gesto de carinho, vocês não têm a noção do que vivenciamos naquele lugar. Foi o céu à terra, literalmente o céu à terra. E eu quero dizer para aqueles que nunca foram ou que acham que retiro de casais é uma coisa banal, é uma coisa que você não tem que investir. Sim, tem que investir sim. Mesmo sem ter problemas, algo o Senhor vai falar. Mesmo estando tudo bem, algo, Deus vai trazer à memória algo daquilo que passou e que você deixou para lá. Então assim, eu quero muito agradecer a Deus. Como eu disse lá no final, hoje, que o Senhor recompense vocês, vocês, a igreja, principalmente, por tudo aquilo que nós vencemos naquele lugar. Somos gratos ao Senhor por tudo, tudo, por tudo que vocês fizeram. Obrigado. 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 Fala assim, chorei muito. Chorou muito. Chorar foi uma coisa que... Chorar foi uma coisa que aconteceu. Vou chamar a Elisa e o Leobander para dar um encontro para este mundo. Já falei muito, hein? Meus irmãos, como o Joselene bem disse aqui, já participamos de alguns encontros de casais, essa foi a minha primeira vez como organizadora. Mas nós entramos para abençoar e nós saímos abençoados. Como é prazeroso, como é impactante ver aquilo que o Senhor pode fazer na vida de um casal que se abriu para o Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo. E eu confesso que foram dias maravilhosos. Dias maravilhosos. Não tem outra palavra. Obrigada. Cada detalhe desse retiro, ele modificou até a nossa visão ministerial. Você vem falando com os irmãos. Ver os casais se abrindo, confessando algumas coisas para Deus, deixou a gente assim, impactado. Sabe por quê? A Bíblia, ela fala um tempo pouco sobre isso. Se você confessar para Deus, ele inclina o seu ouvido para você. Quando ele vê um coração quebrantado, ele realiza milagres. E foi milagre em cima de milagre naquele lugar. Como a Josiane falou, eu não sei se o céu estava na terra, a terra estava no céu, mas a gente viu o poder de Deus ali se manifestando no nosso meio. E cada palavra, cada detalhe, cada suor e lágrimas que a gente derramou nesses dias, até a chegada do encontro, do retiro. Valeu super a pena. E se eu pudesse fazer quantas vezes o Senhor me permitisse fazer aquilo que nós fizemos. Porque tudo que a gente vai fazer com o Senhor, com o nosso Deus, deve ser realmente o melhor. E Deus nos presenteou o melhor. Que foi cura, libertação, transformação, perdão, entre outras coisas. O Senhor operou naquele lugar algo que só você iria para você poder ver e crer. Igual? Igual a Tomé, né? Às vezes a gente precisa ver para crer. Foi algo tremendo que o Senhor atuou. E o Alex e a Manu, é bom que a gente fale aqui, porque eles não estão aqui. O Alex e a Manu, como vocês ouviram, eles perderam o frio. Uma vez eu até visitei o Alex no hospital, quando ele estava doente. Não agora. Mais de uns anos atrás, eu orei pela vida dele. Ele sempre teve um problemazinho de saúde. E eu me preocupava muito com a vida do William. Mas ele foi chegando até os 22 anos. A gente foi curado na tal ocasião. Nós oramos muito por ele. Mas a Manu, o Senhor, já vai por 22 anos. A gente sofreu porque a gente conhece Manu e Alex há anos. E eles são um casal muito abençoado. E eles falaram que saíram daquele lugar diferente da forma que entraram. Eles estavam com luto, com má perda. E o Senhor trouxe renovo para a vida deles. E ver esse testemunho deles nos impactou muito. Ver a felicidade daquele casal foi algo tremendo. Por isso vale a pena investir no casamento. Vale a pena investir em encontros de casais. Vale a pena investir em vidros. E eu agradeço a Deus por essa igreja que tanto nos apoia e nos apoiou nesses três vídeos. E o Senhor abençoe vocês também. Amém. Gente, eu sentei porque eu estou muito abençoado no meu peito. Mas... É muito emoção. Falando como retirante. Foi benção. Você colocar nas mãos de Deus, convidar o Senhor para fazer um trilho de três dobras, é muito importante. Às vezes, a gente pode falar assim... Poxa, é muito caro. Mas o investimento não é só um bem material. É uma vida espiritual. É um relacionamento. Mas, vocês só vão saber se vocês participarem. Por que casais? O que acontece fica no retiro. O que acontece no retiro fica no retiro. Podíamos aqui falar muitas coisas. Muitos testemunhos de vida. Muitas coisas do passado, do presente. E entregar o futuro nas mãos do Senhor. Mas... Vai ficar todo mundo na curiosidade. Tá bom? Ano que vem nós vamos ter outro. Então, o Senhor vai começar a se organizar. Para a gente estar lá com a Igreja Batista Jardim Guarumbá. Em um número muito grande. Tá bom? Amém. Amém. Aplausos 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 A aplausos 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 São rolar São Eu vou te dar uma aula. Amém. 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 Agora é a benção? Então tá bom. Vamos ficar de pé. Na verdade tem um milhão de fotos, mas lá a gente não tinha internet, o celular não pegava, não deu pra produzir, com antecedência o vídeo, e a gente veio pelo caminho, né, pegamos o engarrafamento pra chegar aqui a tempo, não deu tempo nem de passar um perfuminho do carro, né, de dar um prato, não sei se isso é verdade, tem que ser verdade. E a gente veio correndo as pressas e ela foi fazer um vídeo no celular, não deu por falta de internet, mas tem muita história pra ser contada ainda, a gente viviu os dias intensos lá, e vocês também podem viver se quiserem, que o Senhor possa abençoar a vida desta igreja, dos casais, e nós agradecemos a Deus por tudo que Ele realizou nas nossas vidas nesse retiro. Que Deus também possa te abençoar, porque vocês também foram um canal de bênção para as nossas vidas. preste suas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui nessa noite. Obrigada. A manifestação do Teu poder e do Teu Espírito, mudando a vida de casais, transformando a vida de casais, libertando, Senhor, alguns casais de algumas coisas que precisavam sair das suas vidas. Obrigado porque o Senhor tratou as nossas famílias naquele lugar. O Senhor nos deu qualidade de vida naquele lugar. O Senhor nos mostrou o quanto vale a pena investir em nossos casamentos e na nossa família. Que o Senhor possa abençoar todo esse povo que esteve com o joelho dobrado orando por nós naquele lugar. O Senhor até nos permitiu ter uma igreja naquele local para realizarmos os nossos cultos ali. Nos sentimos como se estivéssemos aqui também. O Senhor preparou cada detalhe naquele lugar. E é por isso que nós louvamos e exaltamos o Seu nome. Amém. Porque o Senhor é fiel e o Senhor tem cuidado de nós. E agora que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a direção do Teu doce Espírito possa estar com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel. E a Igreja de Cristo diz? Amém. Deus seja louvado. Vá em paz. Um abraço. Amém.